Olá meus bons, sejam todos muito bem vindos aqui o Dog. Eu vim te ensinar como fazer a cama, porque fazendo a cama você escapa dos ataques noturnos. Os alienígenas tem mania de atacar as bases e destruir tudo de noite. Pra você escapar disso, você tem que fazer uma cama, dormir na cama e acordar no outro dia, beleza? Pra você fazer isso, a cama, você precisa de vir aqui no tab, apertar o Candly, vai no Memetics, do Memetics vai em Building e do Build você tem que colocar aqui ó, Basic Furniture, ok? E confirmar. Fez aqui o Basic Furniture, você vai em Furniture, vai em Lifestyle, vai vir aqui em Bed, tá? Clica aqui, pra você conseguir o adesivo e a madeira, a madeira pegando com o machado e o adesivo você vai fazendo a missão aí, luteando e você coloca as coisas no triturador de lixo seu, você pode vir aqui e fazer a cama, tá bom? Muito bom! Perfeito aí meu bom, agora é só você apertar aqui na cama ó, F, você pode aí, tá? Recuperar seu HP, recuperar a sanidade e também aí deslogar tranquilamente que você não vai tomar ataque, tá bom? Durante a noite aí. Beleza? Caso você precisa de algum tutorial, vá na parte de início do canal, vem nas nossas lives, sábado e domingo a partir das 18 horas, beleza? De mais aí meu bom.